Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal Puxa a Vinheta! Minha gente, só a gente tá entendendo o negócio que eu tô vendo ali na TV, não. Nós estamos na onde? Nós estamos no motel. Motel. É, hotel ou motel? Motel. Qual é a diferença? O que viemos fazer no motel? Hoje a gente vai aproveitar. Hoje eu vou aproveitar que o negócio tá quente. E aí eu vou filmar tudo pra vocês, tá, gente? Tudo. Então deixa o like aí, se inscreve no canal e segue nas redes sociais. Sei que vocês gostam de bastante, né? De vídeos assim, a gente gravando. Ó, hoje não tem robinho pra atrapalhar o negócio, não. Não tem negócio de negócio, não. Hoje o bicho pega. Obrigada. Gente, eu queria ter um negócio desse lá em casa. Ai, que chique. Não sei se na casa... Olha, qual coisa você tem aí? Na casa de vocês tem, ó. Vai ser muito chique. Sério? Só tem batata frita e aquela vez não fica. É... Bota aí uma poção de batata frita e aquela vez não fica. Tem quase a semelhança que vocês têm. Só tem que ficar bem? Tem taipava aí? Então, pronto. Mande duas e taipava bem geradinha pra cá. E faça a poção de batata frita bem legal. Manda logo dar umas quatro. Porque a gente bota no fim e gravar. É, traz lá umas quatro. Porque vamos nos provar. É, é quanto essa cada vez que você tem no fim? Oi? É, é bom. Tá certo. Então, bota cinco até quatro. Aí, tem a primeira conta. Pronto. Então, bota cinco até quatro, viu? Tá, obrigada. Tchau. Ah, cê, dois, vai com aqui, né? Mãe, terrível, gente. Quanto é? Oito aí, babã? Gente, então, babã tá bom. Tá quatro reais aqui, hein? Espero que seja lá tão. Né? E... Dezesseis reais é uma... Calabresa no fim. Por que bacia só tem hotel com calabresa no fim? Me diga. Me diga, pelo amor de Deus. Eu não sei, não. Não tem uma razão, não tem uma coisa diferente pra pessoa comer. Só calabresa no fim, né? Pera aí lá, né? Uma bistequinha. Né, montanhão? Um caldinho, alguma coisa aqui, gente. Pera aí, meu amor de Deus. Não tem uma quantidade tão grande. Bom, gente, aqui é o banheiro, né? É um banheiro simples. Eu vou fazer o tour mesmo. Pelo menos... É chique esse banheiro, gente, mas... Ó. Pelo menos é bom, né? A água sai de boa aqui. Só não apertar. O amor tá vindo aqui, gente? O que é que tem de bom aqui? Três reais, mas tô bala do pé, mano. Três! Aqui a gente tá... Ah, Maria, eu só vim pro hotel. Por isso que eu já trouxe. Pra não pagar, porque deve ser em cinco pontos. Já trouxe, tá lindo. Ó, gente, tem camisinha. O bom de ser sapatão aqui não precisa disso. Mas eu vou usar a camisinha. Vá, usa. Pra que tu vai rolar isso? Só pra ser com o seu cheiro. É, gente, tem uma televisinha básica, um espelho. É, uma televisinha. Ó, eu não vou filmar isso, senão mostra... Vira aí o negócio pra não mostrar o nome. Eu já vou falar. Pra não mostrar o nome, né? E esse quadrinho... Essa parede deve ser mais pra gravar vídeo. Pra ficar completo, só faltava o que não gosta, gente. Pra ficar completíssimo, o que não gosta. Seria máximo ir em uma piscina aqui. Tem piscina! Mas, gente, não quer piscina não. Esse aqui é onde a gente entrega as coisas. Ah, é mesmo. Esse aqui é o quarto que a gente tá, tá? Ah, eu sempre fiz um lá na cozinha. Ah! Ah! Que chão é isso? Ai, 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 ai! Que dano. Ficou, bravo. Ficou, grota. Sei não, desse nome. Já pode papar vizinho, viu? Não tem nada de fumar, gente. Vixi. Certo, eu ia botar muito pro pôr. Ó, eles botam a Hanek. Quem é que bebe Hanek ainda? Todo mundo. Todo mundo rico. Tem o Cerezet que sempre tem. Red Bull. Pelo menos o kit do Mogado é bom. Tá, que dano, todinho. Quem vem pra cá, pôr. Ah, isso é pra passar no bicho. Vou provar isso aqui. Quero isso não, filho. Oxi, isso já é ruim. E bagulho isso. E deixa a mesinha pronto, gente. Acabou. Vai ver, pegar uma mesa. O que eu queria mesmo é esse negócio de chique isso aqui, ó. Que lindo. Tá mais desenhado. Chegou, gente. Aqui, ó. Ah, não. Me quer, puxou. Ela tinha, amor. Ela tinha, gente. Eu bebo ela tinha desse do bolo. Obrigada, esse menino. Você não tá entendendo, não. Você não tá entendendo, não, porra? Caraca. Isso não dá nem pra pessoa ficar. A gente vem pro hotel pra ficar mexendo seu, né, amor? É claro. Vai fazer o que, mãe? A gente tá deitada na cama mexendo, sei lá. E em casa a gente não faz isso? Por que não faz no hotel? Feliz Natal, gente, pra vocês aí, tá? Feliz Natal. Mandei. Mandei. Imagina, tá moral. Pelo amor de Deus. Cadê a cervejinha? Foi pequenininha, porra. Não, eu tô esperando a batata frita. Quando eu entrar no motel agora, o seu vovô vou fazer. Quando chegar na porta, eu vou dizer, ó, aí. Só tem batata frita aqui ou não? Batata frita calabresa. Se tiver só batata frita calabresa, ó, aí. Agora eu volto. Mas não. Depois que você chega aqui, tudinho, tem uma lista bem bonita ali. Aí você... Tem o quê? Batata frita calabresa. Não dá não mesmo, não, filha? Não dá não, pô. Tem que ter tira gosto. Tem que ter café da manhã, essas coisas tudinho. Café da manhã tem? Caruaru foi teu. Aqui? Teu? Só se for com calabresa. Quer café com calabresa, puxa com calabresa de manhã? E olha lá. Quer não? Minha gente, vocês não estão entendendo. Ali pra perto. Se a gente estivesse, ó, fazendo com as coisas que não pode, Tava lascada. Porque, ó, aquela vez eu vim por ali E a porta eu deixei aberta e o homem trevou. Que vacino, meu. O homem veio, pô. E eu dando calcinha sutiã, só, gente. Ainda bem, né? Se a gente estivesse tudo nu, hein? A mãe, ele ia vir assim, não? Linda. Aquela vez pra mim é muito bocha, vindo dela. Bú, né? Ela tá no rato, né? Vai lá, gente. Vale a pena. Muito bom. Ó, vamos comer, viu? Eu vim pra cá pra comer. Com ela, gente. Eu tô sendo muito romântica. Eu tô olhando pra ela assim, assim, Mô, tu é linda. Aos olhos do pai. Né? Eu romântico. Tu fechou essa botinha? Ih? Tá sabendo que tá filmando eu direto assim, isso aqui, hein? Nossa. Não, mas depois é, senão o cara vai dizer, olha aí. Furofaram tanto que soltaram sangue. Antes que abassei, foi? Lógico, meu amor. Tá só ouvindo. Ou ouvindo ou aveta? Vamos nos dois agora. Nós vamos parar com isso aqui. Eu até queria saber nesse vídeo. É, vem. Pelo amor de Deus. Gente, eu vou botar a manhã pra 18, né? Eu vou botar a manhã pra 18. Deixa eu ver. A gente tá comendo batata frita, viu? Menino, a gente veio aqui comendo batata frita. Pega a cervejinha ali, põe eu. Vai, cada batata... Gente, e a batata é estranha, doido. Eu nunca vi uma batata dessa grandona, não. Vamos comer aqui agora, gente. Tomar uma cervejinha. Só o lilinha, viu? Tem razão. É bom. O tira gosto que tem, é bom. Que é isso. Não é reclamar, né, amor? Batata é mal e o jeito que fumou uma. Podia investir mais, né, amor? Mas o resto pega um pouco. Gente, amor, agora vai fazer uma dança pra mim. Eu tô fumando minha cara sempre que eu tô, assim, só disso, tia, tá, gente? Ela vai fazer uma dança pra mim sensual, Laura. E eu vou fumar minha reação, o que é que eu sinto. A expressão. Quando ela dança. Bora lá, amor. Vem. Pega. Vem. Como é que tem uma música boa? Vamos ouvir, vamos ouvir. Ei, tem. Como é a nossa música? Odeio. Então eu não sou sexo, né? Pabllo, tá? Que eu parabéns. Que eu parabéns. Quando eu parabéns. Quando eu falo. Quando eu falo. Quando eu falo. Quando eu falo. Não falo. Não falo. Ah, presta só. Vinda, vinda. Então parabéns. Quando eu falo. Vinda, vinda. Vinda, vinda. Isso brócha a minha vida. Se vocês precisam. Se vocês precisam coisa dessa. Será que espelhar? Tá mochonando. Chega, vem. Vamos lá. O creme. Primeira vez que eu falo. Creme. 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 Essa é a mão. Ai. Rebola. Rebola. Não, não, filha. Ei. Tá bom. Minha mão. Tá bom. Tá bom. Chutada no tesão. Não. E depois fala isso não. Minha filha. Não, filha. Não. Nem eu. Não vai fazer nada. Desiste. Eu mesmo. Desce a pro seu orelhão. Misericórdia, amor. Misericórdia mesmo. Não é uma... Não. É isso. Gente, o meu tá tomando banho. Uhul. Uhul. Eu quero que você tenha operação de uma parte assim, não. Sei lá. É isso aí. Gente, estamos indo embora agora, né? Fechando toda a ponta aqui. Eu tomei banho só da parte de baixo, gente. Eu não tomei banho de cabeça. É isso aí. Vamos embora. Eu já peguei, já. Tá, tá, não. Abra, minha filha. Abra, meu. Eu dou um grito aqui. Deixa eu ter que aparecer alguém aqui. Fudeu. Sai. Não puxa, não. Travou. Abriu. Abriu esse campo. Bonita essa porta, hein? Bonita a fechadura aqui. A porta é igual a cidade. Você pra que essa complicação toque? Né? Vamos embora, gente. Aqui, ó. Apertando o botão. E abre lá automaticamente. Eu preciso de um desse em casa. Olha que chique. Que amor? Hum? Olha, você não vai levar. Eu vou deixar, não. Foi, eu tô fumando mesmo. Eu vou deixar, não. Tu vai levar a batata? Eu vou. Nem vendo que você é com o seu bote de fome, não. Ó, você é desperdício. Não deixa, não. Cama bagunçada, roupa pelo chão. Gente, estamos indo pagar, né? O amor deve ter que pagar, né? E o homem não tá ali pra pagar. Beleza isso. Oi? O amor gritando. Pode, mas o amor quer te pagar. Eu filmo mesmo, gente. Tô nem aí. É público, né? Gente, acabando de chegar em casa, né? Eu tô gravando história aqui no Instagram. Pra quem não me segue no Instagram, segue lá no Instagram. Tô falando que é o meu público, né? Que só tinha calabresa com... Frita. Frita. Minha gente, vocês que tem hotel aqui em Passira, pelo amor de Deus, bota alguma coisa pro povo comer, porque ninguém aguenta comer. Só cada vez eu comprei frita nos hotéis, não. Três hotéis aqui em Passira, tem todos eles. Meus amores, esse foi o vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Tchau. Tá gravando. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Beijo.